Música Fala galera do nosso canal, dando sequência ao nosso trabalho, a sequência das posições de estrangulamento de lapela essa semana uma variação do beisebol choke com a lapela envolvendo o braço do oponente Oss Bem galera, começo aqui nos 100kg, solto a lapela, dou uma pressão no ombro aqui para levar a mão dela para o meu ombro facilitando assim o envolvimento da própria lapela dela, controlando o braço, o punho venho com a pegada, quatro dedos para dentro, desço para o pescoço, fazendo uma pegada semelhante a um taco de beisebol daí a alusão ao beisebol choke fechando com estrangulamento Bem galera, finalizamos aí a sequência de duas posições de estrangulamento com a lapela espero que vocês tenham gostado, até a próxima Oss o o o Legenda por Sônia Ruberti